Oi galera, tudo bom com vocês? Estou aqui pra mais um vídeo de Pânico. Sei que vocês gostam desse tema, já tô iniciando dessa maneira rápida porque trouxe um convidado mega especial que eu quero que vocês lejam primeiro. A gente vai desenvolver, conversar, fazer teorias sobre Pânico. O vídeo é destinado a isso, vocês já viram na thumb, já viram na descrição. Então sem mais delongas, deem oi para o Arthur. Hello galera, tudo bem com vocês? Tudo bem, Matheus? Olha, estamos aqui no seu canal, já gravamos um vídeo pro meu. E olha, vai ser Pânico até não poder mais, hein? Nossa, tipo, a gente gravou vídeos de Pânico lá no canal dele fazendo uma tire list sobre os filmes como a gente estava ranqueando e a gente debateu tanto sobre os filmes. Depois deu uma passadinha lá pra vocês verem porque ficou muito divertido. E também a gente deixou em aberto ali no final do vídeo o que esperar do Pânico 7. Mas a gente vai complementar com esse vídeo aqui hoje porque vão ser expectativas pra Pânico 7. O que você tá esperando, Arthur, pra Pânico 7? Olha, tô esperando... Cara, eu não sei assim... Não sei se a gente já pode falar, mas tem um personagem que, por mais que eu goste, eu espero que ele morra em Pânico 7. Eu espero, não sei. Você sabe que os fãs de Pânico não querem que ninguém morra, né? Tem uns fãs, na verdade, assim... Eles não gostam? Não, metade do fandom é dividido, assim... Um pouco de gente quer ousadia, igual a gente tinha falado até no seu vídeo. Eu gosto de ousadia, coisa que não teve tanto no 6 no quesito de matar personagens. Mas tem gente que não gosta. Tem gente no meu TikTok que, pelo menos, fala não, por favor, não mata ninguém no próximo filme. Gente? Gente, mas se não matar ninguém, você tá assistindo o quê? Um filme de comédia romântica? Mas eu acho que seria um legado. É claro que a gente vai discutir sobre isso. Acho que discutir também se talvez seja o último da franquia, né? Ou se, sei lá, se vem um 8. Eu acho que seria meio loucura fazer um 8, mas enfim. Porque a gente pode comparar com Laura Strud. E o final de Laura Strud foi bom, afinal de contas? Eu, pra mim, seria mais impactante um outro final. Mas a gente pode falar tudo. Bom, enfim... Enfim, enfim, tudo bem. Vamos debater sobre tudo isso. E, assim, antes de começar, não esquece de já seguir a gente nos canais do YouTube, se inscrever no canal aí do Arthur. Ele fala bastante sobre séries, filmes. Ele tá fazendo uma maratona bem legal de Sabrina, de Mundo Sobre de Sabrina. Depois dá uma conferida também lá no canal dele. Então, vai lá no canal dele, se inscreve. Vai lá nos nossos Instagrams nos seguir e conversar com a gente sobre a franquia Pânico. Sobre filmes, sobre séries. Falamos muito sobre isso lá. E deixa o like no vídeo. Deixa aquele engajamento que é muito bom. Se inscreve aqui no canal também. E comenta lá embaixo o que você espera pra Pânico 7. Quais são os atores que você gostaria de ver Pânico 7? Porque vamos falar disso aqui nesse vídeo. Mas eu quero saber a sua lista. Eu quero saber a lista de vocês. Porque vai ser uma coisa divisível essa lista. Vai ter gente que vai querer uns atores AX, uns atores Y. Mas é isso que a gente tem que abrir a mente. Pensar adiante. Não, eu lancei assim a Angelina Jolie. Eu lancei a Angelina Jolie. Tá vendo? É isso. É isso que eu tô falando. Abrir a mente. A Angelina Jolie é uma professora. Uma louca. Morrendo a facada. Imagina. É o papel da carreira que ela não teve ainda. O número de pessoas que pagaria pela Angelina Jolie. Com aquela bocona dela assim. Na capa. Velho. Todo mundo vai falar. Meu Deus. Eu amo. Eu acho que deveria rolar essa desconstrução. E eu joguei a Angelina Jolie mesmo aqui. E ele jogou assim logo no começo. Eu gostei. Gostei. Foi ousado. Mais ousado do que Pânico 6. Que não matou nenhum protagonista. Primeiro. Vamos começar do começo. Que eu acho interessante a gente trazer esse ponto aqui. É. O final do sexto Pânico. Colocou ali. Todos do quarteto né. Vivos. Tudo bem. O Chad tá uma peneira. Tá. Mas tá vivo ainda. A gente não sabe como vai funcionar. Ele vai beber um copo d'água. Vai sair pelos buraquinhos. Olha. O Chad. Nem o Chad ter morrido pra mim. Foi demais. A tampa de facada. Mas eu senti que eles tentaram fazer um Dewey nele. Sabe? Uma coisa que o Dewey também levava 30 mil facadas e nunca morria. Aí quando morreu foi porque o ator pediu ainda. Falou por favor. Alguém me mata. Eles abrem o cara aqui ó. Esticam os músculos dele. E dá facada. Não dava pra ele ter sobrevivido. Eu tenho certeza que foi. Eu tenho certeza que foi nos testes de público. Quando o público vai assistir. Eu tenho certeza que foi ali. Que o público chorou e falou. Ai. Ele é muito legal. Ele e a Diana Ortega é muito legal. Não queremos que ele morra. E você acredita? Sabe o que eu li no TikTok? Que é off aqui tá? Vai ficar no off aqui. Que o pessoal tava colocando. Espero que o Chad engravide a Jenna. Tipo. Engravide a Tara. Gente. Vocês também tão indo pra outro filme. Isso daqui não é elite não. Vocês tão indo muito longe. A gente dá uma de fã. Não vai engravidar. Não. Nenhuma delas pode ficar grávida. Nenhum. Nem ó. Você pode ver a Gail. Nunca ficou grávida. A única que teve filho. Mas nem mostrou grávida. Foi a Hicks. Que morreu também né. E a Sidney. Só que assim. A Sidney ficou grávida. Pra poder falar que a personagem não vai estar no filme. Tanto quanto nos outros filmes. O único artifício que você tem. Pra poder se livrar de um personagem. É falar que ele tá grávido. Porque a gente não vai querer mexer. Imagina que a Jenna ficaria grávida. De jeito nenhum. É então. Exatamente. Eu acho que o povo vai muito além. Imagina ela correr igual a Nazaré. Na ponte com o bebê. E o pânico atrás dela. Não. Mas. Mas eu acho interessante a gente pontuar. Que o quarteto viveu no final do filme. Ah. Vai ter também o namoradinho da Sam. Que tá ali. Que assim. Não teve um papel tão relevante né. A gente. Colocaram ele no sexto filme. Pra gente desconfiar dele. Mas o tadinho. Aham. Ficou por isso mesmo. É. Mas eu cheguei a desconfiar dele. Eu acho que funcionou. É. Não. Sim. Ele foi pra desconfiar mesmo. Eu cheguei a achar que. Seria clichê. Seria. Pra caracete. Seria. Mas. Cheguei a desconfiar. Mas. Então. Sobrou esses personagens. Aí. Eu acho também bom. É. Trazer o ponto de que. O diretor. De pânico. Não vai ser mais o Rachel Salas. Né. A dupla de diretores. É. E aí eu não gosto. Então. Mudou pro. Christopher Landon. Responsável por a morte de dar parabéns. E por Freaky. No corpo de um assassino. Eu gosto desses dois filmes. Só não anunciaram o roteirista. Porque tá com a greve. E. Eu sinto que o próprio roteirista. Vai ser o Christopher Landon. Ele roteirizou. A morte de dar parabéns 2. Se eu não me engano. E. Eu gosto da forma. De ficção científica. Só que. Aquela coisa. Pânico 7. Vai ser. Provavelmente. Um pânico 3. Um repeteco. Até porque. A franquia. Tá seguindo assim. Né. E eu fico um pouco preocupado. Porque. Mesmo que eu goste de comédia. Eu ainda não acho que. Que. Rase bem com o pânico. Eu acho que ele vai trazer. Pouquíssima comédia. Porque. A comédia do. A morte de te dar parabéns. Por exemplo. Que é o que eu vou ter. Respaldo para falar. Ela é muito bem colocada. Assim. O lance de. Um dia ela sair toda nua. E tipo. O povo. Muito louco. Que aí ela tá vivendo. A loucura dela. Eu achei bem colocado. O que me pega. É que ele tem um apelo adolescente. Eu sinto esse diretor. Tendo um apelo adolescente. Ai. Funciona com os adolescentes. E eu não sei. Eles já tem a Jenna Ortega. Pra mim. E tipo assim. Isso já é. Já é o suficiente. Para os adolescentes comprarem o filme. É. Não bota muito. Então. Eu acho que assim. Freaky por exemplo. Tem a essência do que você viu. Em A Morte de dar parabéns. Tanto que eu acho que você deveria assistir. Você ia gostar. Mas no final das contas. Se a gente for analisar o contexto. A forma com que ele escreve os filmes. Não com o que ele dirige. Eu gosto da direção dele. Independente de ter comédia ou não. Mas eu estou falando mais de escrita. Eu sinto que. Ele não seria o mais adequado. Mesmo eu gostando dele. Então eu espero que talvez. Encontre um roteirista um pouco mais. Centrado no horror. Do que em si. No horror com comédia. Mas a direção do Christopher. As cenas de Chase Sin. Do A Morte de dar parabéns. E de Freaky. São muito boas. Tem uma cena em Freaky. Que o assassino mata a menina congelada. É muito legal. É uma cena que eu virei em pânico. Sabe? Uma cena que quando eu assisti. Que eu pensei. É uma cena muito pânico. Diferente, óbvio. Não é com a arma. Mas sei lá. É uma cena que eu virei em pânico. Eu gosto daquela parte do que tal. Aquele homem com a máscara de bebê. Que não é o homem, né? No final, né? É a amiga. Ele tá parado. Aí ela tá debaixo da ponte. E aí fica aquele suspense. Aquela luz. Aquele breu, de repente. Eu amo. Eu amo esse tipo de direção. E eu acho que ele vai super, super dar certo, assim. Nesse sentido de trazer a gente pra essa narrativa de suspense dentro do filme, sabe? E como eu disse, a comédia também acho que vai ser bem colocada. Talvez, se ele estiver por trás do roteiro, o roteiro talvez não seja do agrado. Mas a filmografia em si, acho que ele entende. Sim, eu gosto também da forma com que ele dirige. Eu tô ficando preocupada com o roteiro. Mas, querendo ou não, dependendo o Ray Joss Allen em si mesmo saindo da direção ali. Porque eles vão focar em outros projetos. Eles ainda vão estar na produção executiva. Então, eu sinto que eles vão ser aqueles caras que vão assim... Não poderia dar uma mudadinha aqui? Eu sou bem aqui, assim. Eu sinto que... Tomara, tomara. Eles vão dar umas opinadas. É, eu quero muito entender como vai ser o roteiro dele. Espero que a pegada seja diferente. E também a gente tem que pensar onde vai ser ambientado, como vai ser ambientado. Porque mudar pra Nova York no sexto filme foi uma coisa nova, né? Na minha visão, quando eu tinha feito teorias antes de saber sobre isso. Lá, quando a gente tava na vibe do Pânico 6 ainda. Eu queria algo no gelo, no Natal. Imagina o Ghostface andando com a capa caindo um monte de neve assim na capa preta. Ia ser confusão. Ia ficar bem legal. E sangue na neve assim, ó. Eu acho que ia funcionar. Ah, é terrível. E lançar em dezembro. Porque geralmente os filmes de Pânico são lançados em janeiro até março ali naquela data. Mas lançar um filme em dezembro e no Natal, assim, eu acho que seria muito da hora pra franquia. Mas você sabe o que eu acho? Eu acho que Pânico, apesar de que, né, que eu falei do Apelo Adolescente. Eu acho que Pânico, ele ainda assim, ele é um filme das garotas de cropped e peito marcando, sabe? Eu acho super legal esse lance de neve. Mas na neve, óbvio que a gente já imagina elas com uma outra roupa, né, com outro estilo. E eu acho que esse lance delas correrem na rua de calça jeans apertada e tipo o final da Sam de regatinha. Eu acho que isso é algo do qual eles não mexem, eu acho. Porque desde o primeiro filme é sempre assim, né, essas meninas mais sexualizadas. Não sei se na neve daria pra sexualizar tanto. É porque eu acho que na neve é uma coisa bem mais fora do habitual. Assim como você mesmo disse. Tanto que muitos slasher são feitos em florestas com pessoas com regatinha. Em verão. É muito feito no verão, né? É muito verão. É muito verão. Pessoa suando. Isso. Ai, o peito brilhoso. É muito verão o filme de slasher. E poucas coisas que eu já assisti foram feitas na neve. Eu acho que a segunda temporada de slasher, que é uma série que tem na Netflix, é na neve. Porém, sabe o que até me viu a cabeça esse rolê da neve? Mesmo se não for na neve, uma viagem. Uma viagem por uma temporada. É, eu pensei nisso. Eu pensei nisso. Numa viagem muito louca. Lembra que a gente falou no seu vídeo. O segundo Eu Sou Que Vocês Fizeram no Verão Passado. Ele se passa numa viagem. Então, sei lá, seria algo legal pra Pânico também poder usar. Sim, sim. Uma viagem de verão, né? Até porque eu acho que pra Woodsboro, eles só voltam. Porque eu tenho essa teoria. Daqui muitos anos, quando a Sidney puder voltar com as suas mechas brancas. Laurie Strode. Porque eles vão fazer isso. É certeza que eles vão deixar assim, ó. Vão cuidar da Sidney e da saúde dela, da Neve Campbell. Bem bonitinha pra ela ficar bem, bem Jamie Lee Curtis. Quando ela tiver velhinha, eles vão lançar aquele épico de Pânico com ela velha. É pegar a Sidney onde ela tiver. Trazer ela e as crias dela, que vai tá grande já. Já mata uma das crias da Sidney, que seria incrível. Aí ela ia se encher de ódio. E, meu amor, no final, eles teriam que ter coragem de matar a Sidney e o assassino. Eu acho. É, e você acha que a Sidney volta nesse sétimo? Eu gostaria. Não. Você acha que não? Volta? Não, eu acho. Eu gostaria muito que ela voltaria. Eu acho que, pra mim, eles deixaram aquela coisa de... A Gayle falando, já avisei a Sidney. Ela tá vindo? Não. Ela foi pra um lugar seguro. Acho que isso é que eles deixaram pra ver como seria a recepção dos fãs. É, e os fãs aceitaram, né? Eles amaram, de qualquer forma, eles amaram o filme. Então, eu acho que eles guardam a Sidney pra trazer ela daqui uns 10 anos. Tomara que a gente esteja tudo vivo, ainda falando de pânico. Porque, eu acho. Olha, eu gostaria que ela voltasse. Mas eu gostaria que ela voltasse. Eu gostaria que ela voltasse. Eu também, muito. É, mas eu não sei também como que ela voltaria. Teriam que fazer. Ou só se a Sam e a Tara forem visitar ela na casa dela nova. Ghostface já acabou. E aí ia acontecer tudo na cidade da própria Sidney. em Seattle. Acho que é em Seattle que ela mora. Nesse ponto que você trouxe, né? De viagens e tal. O que seria legal? Seria a Tara e a Sam chegando no hotel e tal. E elas, ai, não sei o que e tal. Aí, quando eu disse assim, olha, a gente pode passar aqui. Virou. É a Navy Cabell. Aí, tipo... Ué! Estão tudo aqui? Estão todo mundo aqui? Ah! E aí, tipo, sei lá. A Sidney tenta não falar sobre isso com o marido, com os filhos. A gente tá aqui, tá tudo bem. Vão ser só alguns dias. Ah, meu amor. Mas é só alguns dias de pânico. De pânico. Aí, ó. Aí começa a abertura. Sabe? É... Ah, isso é maravilhoso. E, ó, nessa vibe de nova ambientação, a gente tem que ter novos personagens. Sim. E os novos personagens teriam que ter alguns atores de peso. Mas antes de a gente falar dos atores que vão acompanhar durante o filme, eu acho legal a gente falar de uma cena de abertura. A minha cena de abertura do sonho seria a Catherine Newton, que fez Freaky, a Jessica Holt, que fez A Morte da Parabéns, a protagonista. Eu gostaria de várias loiras no começo. Sim. O começo só com loiras. Maravilhoso. É... Maravilhoso. E Mia Goth, loira. Ela tem muito cara de louca, de Pearl. Então, eu gostaria muito disso. E aí, só uma delas viver numa fraternidade, ou algo assim. Ou na viagem mesmo, nessa tal viagem do hotel, matar um quarto inteiro de garotas, pro Ghostface ficar nesse tal quarto. Gente, como você é, Deus me livre. O filme já começa matando um grupo de cheerleaders que foi pra uma competição. Depois da competição, ela chega no quarto e ele mata só pra ficar no quarto ali. Pode ser até uma das garotas que fez o grupo ir pra essa competição, pra conseguir ficar com Sidney e Sam e Tara, pra matar elas. Isso é legal. E aí, podiam até nem trazer. É, podiam nem trazer o Chad e a Mindy pra esse filme, porque seria diferente não trazer os dois personagens. Ai não, eu amo a Mindy, eu amo. Ela é a que eu mais amo de todos os filmes. Eu gosto dela também. Ah, Sidney Sweetney. Sidney Sweetney. Quem é essa? A peitura de Euphoria. Eu nunca assisti Euphoria. Ai meu Deus, então é difícil de se explicar. Mas ela é outra loira, mas ela é outra loira. Eu amaria, juro pra você. Eu gostaria que a cena de abertura fosse a morte da Mia Goth, da Catherine Newton, da Jessica Holt. E a Sidney Sweetney aparecer no final, tirando a máscara assim. Ela sendo a Ghostface. Porque a gente olha pra Sidney Sweetney, é que você não sabe quem é. Mas a gente olha pra ela e não vê essa cara de Ghostface. Eu pelo menos não vejo. Bom, eu gostei. Eu acho que seria muito impactante, né? Nunca teve assim, com líder de torcida. Porque eu gostei. Eu não consegui imaginar uma abertura. Porque, por exemplo, a dos seis, eu amei muito. A professora deslocada, marcando encontro e sendo morta no beco. E aí, né, a nossa expectativa sendo subvertida. Porque, na verdade, nem é aquela a primeira morte impactante do filme. É a dos meninos mesmo, que não deveriam estar matando ninguém. Porque o verdadeiro pânico tá com outros planos. Então, tipo, não consigo imaginar uma abertura. Mas que você gostaria que tivesse na abertura? Anna Taylor-Joy. Anna Taylor-Joy. Gostei, gostei. Eu gosto, imagina. Outra loira, outra loira. Outra loira, outra loira. Seria clássico. Mas a abertura de Pânico 3... Bom, como eles fazem muito esse link, né, de... Ah, se fosse igual o Cotton, aí mataria Mindy e Chad na abertura. Se fosse uma coisa assim. O Chad, eu acho que seria legal ele morrer. Mas a Mindy, não. Rachel Ziegler. Vamos matar a Branca de Neve, gente. Rachel Ziegler é boa também. Eu acho que ela seria legal. Ela não tem cara de Pânico? Ela tem cara. Ela tem muita cara. Tem cara mesmo. Tipo, eu gostaria ver ela e Sidney Sweetney no final, tirando a máscara. Dando risada. Oi! Nossa, maravilhosa. Bem psicopata. Eu ia amar. Eu ia amar também. E sabe o que eu gostaria? Eu acho que ela vem. Sabe o que eu até gostaria de ver durante o filme novos personagens? Kat McNamara. Eu acho que você não sabe quem é. Mas eu acho que ela é ruiva. Eu gostaria de ver uma ruiva sem ser uma Ghostface. Porque no sexto filme, a gente viu uma ruiva Ghostface. Eu não confio em ruivas. Então, eu já sabia que ela seria Ghostface. Então, se ela se colocasse a Katni McNamara, eu ia desconfiar dela o filme inteiro. Charles Melton, que tá muito em alta. Eu adoro que você conhece o elenco jovem de Hollywood. Eu não conheço praticamente ninguém, gente. Ah, então. Eu acho que eles têm cara. Qual que você colocou? Fala aí o próximo. Ó, coloquei Finn Wolfhard. Ele já tá no terror, já o Finn. Eu acho que ele tem cara daquele meio... Sabe assim? Uma coisa no quarto e tal. E tipo, o que que tá acontecendo? E aí, what the fuck e... Morreu. Tá, gostei, gostei. Kanan Lonsdale. Do Love, Simon, sabe? Gosto dele também. Acho que ele tem uma vibes adolescente. Coloquei Alexandra Chip. Alexandra Chip é legal. Gostei. Sim, eu acho também que ela tem uma vibes meio... Ai, garota e tal. Eu coloquei, sabe quem? É... Coloquei Shay Michelle, de Pretty Little Life. Eu gostaria que ela vivesse uma adulta do filme. Tipo, uma adulta. Porque a gente também não pode só pensar nos adolescentes. Tem que ter um adulto. Pois é. Não, eu lancei aqui, ó. Sandra Bullock. Sandra Bullock. Igual a Angelina Jolie. Eu acho que seria legal uma Sandra Bullock. De repente, uma ricaça, uma milionária assim, que tipo, tá no telefone xingando todo mundo. Xingando todo mundo da empresa. Desliga o telefone. Tipo, o telefone toca de novo o celular. Ah, você gosta de xingar o pessoal da empresa. E não quer dar décimo terceiro? Vai morrer. Eu até coloquei Lucas Till. Ele fez MacGyver recentemente. Quem é esse? MacGyver? Ele fez MacGyver. Tem série do MacGyver? Sim. Cinco temporadas. Eu gostaria que o Lucas Till fosse uma das vítimas. Não um assassino. Mas... Um que eu gostaria que fosse o assassino, junto com a Sidney Sweetney e a Rachel... É... É o Hug Dance. Eu acho que esse ator... Eu não sei se já assistiu Hannibal. Esse ator tava em Hannibal. Na série do Hannibal. Mas então, esse daí é um cara que eu gostaria de ver. Tipo, ele tem uma cara... Ele poderia ser um analista. Tipo, um analista... Não, é porque já teve psicólogo no último filme, né? Tinha que ser uma coisa diferente. Mas se fosse num hotel ou numa viagem... Tipo, um gerente. Maravilhoso. 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 E eu gosto. Eu gosto desse tema. Apesar que assim... Quando eles falaram de mudar pra Nova York no 6, por exemplo... Eu achei que não funcionaria. Porque é Nova York, tipo... Todo mundo tá vendo tudo a todo tempo, né? Não é um subúrbio. Que você mata alguém nessa casa e... Nossa! Um ano pra descobrirem. E eles conseguiram fazer funcionar. Quando eu penso em hotel... Eu sempre penso assim... Cara, mas em hotel é difícil matar, não é? E não ser pego depois. Mas se eles fizeram funcionar em Nova York... Funcionaria no hotel. Sabe? É que tem um filme muito ruim. Que eu acho ruim. Já fiz até uma lista e falei dele. Chama a morte com vida para dançar. Já assistiu? Não. Então... Se passa num hotel... Um assassino começa a matar... Meio que numa festa de formatura de uns formandos. Eu acho esse filme muito ruim. Mas ele, tipo... Consegue matar um monte de gente. É surreal. É tipo, muito surreal. Mas se o filme ruim conseguiu fazer funcionar... Por que que o Pânico não faria? O elenco que a gente escolheu até agora é interessante. Mas você acha que, por exemplo... Eles não vão matar agora um Chad, uma Mindy... Fazer um personagem carismático. Eles... Ó, eu acho que, por exemplo... Gente... Ai, meu Deus. Agora você falou dos fãs de Pânico, eu tenho medo. Mas, por exemplo... Eu acharia incrível se a Gayle morresse. Porque... Eu adoro a Gayle. Claro que... Parando pra pensar assim... Se eles fizerem um... Nossa, um épico daqui 10 anos com a Sidney... Incrível seria a Gayle voltar. Seria incrível. Só que, tipo... A Gayle, ela sempre foi muito mais velha do que a Sidney. Tipo... Nesse Pânico agora, parece que elas têm quase que a mesma idade. Mas eu sempre achei que ela era... Que ela se vendia muito mais velha que a Sidney. Porque a Sidney tava na faculdade, tava na escola. E ela já era formada... Tipo... Repórter super, super, sabe? Pra trazer a Sidney também velhinha... A Gayle ia estar muito mais velha, sabe? Então, tipo... Ia ser uma coisa assim... Ah, não sei se você sobrevive, Gayle. Eu acho que seria épico, de repente, dar um fim na Gayle no próximo. Mas também me dói o coração, sabe? Me dói... Ai... Ai, eu não mataria Gayle. Eu poderia ser o melhor roteirista do mundo. Se tocasse na Gayle, eu ia falar... Fora. É, então. Mas eles têm que ter coragem, talvez, de matar um personagem legado. Poderiam matar a Tara. Sim, ela deve estar caríssima. Imagina se ela morre na cena de abertura? Ia ser chocante, ia ser chocante. Ah, mas os fãs acho que não ia... É uma franquia que é tão difícil... É mais fácil, realmente, trazer novos personagens e matar esses novos personagens. Porque não conseguiram matar nem a Hayden Penancher, que é a Kirby. Não conseguiram matar nem a Kirby. Que eu achei que ia morrer super. É verdade, né? Eu achei super que ela ia morrer. Você acha que a Kirby retorna? Com certeza ela retorna. O povo amou o retorno dela. Pânico, a grande família. Mas ó, eu acho que tem que acabar nesse sétimo. Encerra a franquia. Acabou o Ghostface por uns anos. E como você disse, volta daqui a 10 anos. Nossa. Volta com a neve velha e o último combate. Tipo, faz só um filme. Só um filme. Não precisa fazer... Pânico 8, 9, 10. Olha, eu sinto um trailer assim que a gente vai ficar... Ai, tudo arrepiado. Sabe que a gente vai falar... Meu Deus. Só aquele climão de pânico vira neve, com o cabelo branco assim. Sabe? Uma coisa meio Miranda Priestley. Só olhando, tirando uma arma, falando... O quê? Ah, não. Depois de anos. Ah, não, gente. Porque... Eu não sei. Mas assim, que eles fizessem certo. Porque... Oh, meu Deus. O fim de Halloween me deixou com muito medo. Do fim de qualquer franquia. De grande franquia, sabe? O fim de Halloween. Ah, eu não gosto também. Eu não gosto do fim de Halloween. Então tipo, o Pânico eu tenho muito medo. Do último filme de Pânico, como é que eles fariam. Porque... Aí sim, eu acho que teriam que matar a Sidney. Ah, seria épico. Só não sei como. Só que ela teria que morrer de forma... Eu choraria muito. Ela teria que morrer de forma épicasíssima assim. Da gente falar... Nossa, que morte. Que morte. Foi essa maravilhosa dela, hein? Mas eu acho que... Pelo amor de Deus. Chega de falar da morte da Sidney. Que vão me jogar hate nesses comentários. Ela não vai morrer. Não, agora não. É brincadeira. É só uma pioria. É brincadeira. Brincadeira. Calma aí. Mas se quiserem engajar colocando um comentário sobre quem você acha que vai estar no filme. Quem você acha que vai viver e vai morrer. Deixa os comentários. Que é sempre aceito. Pode seguir a gente também no Instagram para conversar também sobre isso. Eu amo. E eu só queria agradecer ao Arthur por estar aqui conversando sobre o Pânico comigo. Não, foi tudo. Eu amei a nossa conversa sobre esse sétimo filme, essas teorias. Uma mais doida que a outra e eu amo. A Dandelina e a Jolie até agora estou pensando nisso. Seria incrível. Seria incrível. Seria incrível. Gente, coloca aí nos comentários se vocês concordam com a gente. Se vocês gostaram do vídeo. Segue a gente nas redes sociais. Deixa o likezinho. E se inscreve aqui no canal. E no canal do Arthur também para acompanhar mais vídeos de séries de filmes. Muito obrigado, Arthur. Beijo, gente. Tchau. Tchau, tchau.